E aí, galera? Aqui é o Thiago, do Máquina de Crescimento. Você já sentiu que a sua landing page não está convertendo tão bem quanto deveria? Hoje eu vou te ensinar como criar uma landing page matadora no seu RD Station em 5 minutos. É isso aí. Antes de eu te mostrar na prática como fazer, eu vou te falar 5 pontos muito importantes que não podem ser negligenciados para construir uma landing page máquina de converter leads. Primeiro, se você não sabe nem o que é landing page, o termo landing page normalmente é usado para descrever uma página que faz parte do seu processo de vendas, que de alguma forma captura a informação dos seus clientes com o objetivo de iniciar ou avançar o processo de venda de alguém interessado no seu produto ou serviço. Então vamos lá. Primeiro ponto, título. O título da página é a primeira e mais importante elemento do seu landing page. Deixar ele destacado e bem claro, direcionando quais são os benefícios de se cadastrar ali é fundamental para ela ter eficiência. Segundo, visual. A nossa cabeça é infinitamente mais visual do que textual. Então a gente entende muito mais rápido uma imagem do que um texto. E aí o que você precisa? Para a sua landing page ser eficiente, você tem que adicionar fotos, imagens, diagrama, tudo o que faça com que o teu visitante entenda rapidamente o que ele vai conquistar como benefício depois dela. Terceiro ponto, prova social. O que acontece? A gente gosta de fazer a mesma coisa que as outras pessoas já fizeram. Então quando a gente identifica uma pessoa que tem um negócio parecido ou que tinha uma dor semelhante e que resolveu com o seu produto, a gente sente mais confiança em avançar. Então você conseguir depoimentos de clientes vão ampliar a chance de sucesso da sua landing page em converter visitantes em leads. Outra coisa muito importante é você deixar claro quais são os benefícios. O que tem atrás dessa landing page? O que eu vou conquistar? Quais são as vantagens? Pensa num diálogo, igual como se eu estivesse vendendo agora para alguém. Deixa muito claro o que eu conquisto depois de fornecer os meus dados. Por último, mas não menos importante, call to action ou chamada para ação. Esse é o botãozinho que está lá no teu final que diz o que eu preciso fazer para conquistar o resultado por trás dessa landing page. Ele, de alguma maneira, tem que ser destacado, tem que fazer com que o teu visitante compare o olho ali exatamente naquele ponto e isso aumenta consideravelmente a sua taxa de conversão. Agora eu vou para o meu computador e vou te mostrar, na prática, como é que você constrói uma landing page rapidamente para ser uma máquina de conversão. Então, galera, na prática, como construir a tua landing page rapidamente? Bom, para você que usa o RD, essa aqui é a primeira tela que você chega ao se logar, você vai clicar em converter landing page. Aqui no canto superior tem a opção criar landing page. Rapidamente ele te dá algumas opções pré-formatadas. Eu te aconselho a ver que se enquadra mais na tua oferta. Nesse caso aqui eu vou usar uma de Black Friday. Dá o nome para a tua landing page. Você já cai no editor. Esse editor é bem legal porque ele permite que você edite rapidamente aqui. Então, posso trazer o meu logo, posso trocar essa imagem, posso modificar esse texto. Então, colocar qualquer informação. Aqui ao lado são os benefícios a qual você está dizendo por que a pessoa tem que se cadastrar nessa landing page. Os formulários e o call to action. Então, aqui também eu consigo mudar o call to action. Bom, terminei de fazer a minha edição, salvar e avançar. Você vai para a parte de formulários. Aqui você escolhe quais campos você vai utilizar. O que é muito importante? Se você precisar criar um campo que não está aqui hoje, você precisa vir aqui em campos personalizados e primeiro cadastrar o seu campo. Quantos campos eu uso? Olha, depende de que etapa do funil está essa landing page. Se é uma etapa mais de topo de funil, pede pouca informação, você está começando um relacionamento. Se é uma etapa de e-mail ou de fundo, você precisa de um pouco mais de dados, até mesmo porque você precisa qualificar se essa oportunidade deve ser passada para vendas ou não. Então, definir os campos, salvar e avançar. Essa próxima etapa é a etapa de configuração. Aqui você vai definir para onde será o redirecionamento após o teu lead se cadastrar. Eu te aconselho a não redirecionar direto para o conteúdo porque você pede algumas métricas. Eu te aconselho a redirecionar para uma tem que o page, que é muito semelhante a uma landing page, só que é uma página de agradecimento, pronta ali com os dados para o cara fazer download e tal, e onde você ainda pode tentar fazer uma nova oferta para fazer ele levantar a mão. Bom, se for alguma coisa muito simples, já para os teus clientes, se você não queira, você tem a opção de mandar o arquivo direto para download. Aqui você define qual URL você vai usar, por default ele traz o mesmo nome da página. Título e descrição, elas vão ser utilizadas durante os compartilhamentos nas redes sociais. Então, você pode ter um título diferente e tal, e o Google também lê isso. Agradecimento é um pop-upzinho que pula na tela, ou você pode mandar um e-mail de agradecimento. Então, uma tática legal também é você, na tem que o page, talvez não dá o conteúdo. Se você tem muito fake, muita gente usando dados falsos, coloca na linha de page assim, olha, o seu material será enviado por e-mail, e aí você usa esse e-mail. Eu te aconselho a fazer na primeira pessoa, colocar as variáveis das informações que você pediu, tá? E aqui embaixo tem o link para compartilhamento nas redes sociais. Salvar e avançar, você está quase pronto, beleza? A última etapa... Deixa eu dar uma pré-visualizada, você consegue ver como é que ela está ficando, tá? Bom, voltamos lá. Beleza, está praticamente pronto. Botei o assunto, vou salvar e avançar. A minha próxima etapa é publicar a landing page. Então, ela está praticamente pronta. Eu dei publicar aqui, ela já vai para o ar. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no seu comentário. Se gostou desse vídeo, curte. Se tem um amigo precisando aprender a gerar mais leads, manda para ele. Criação de landing page é uma excelente ferramenta para quem está precisando escalar a operação de marketing. É isso, galera. E vem comigo. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.